Hoje é dia de ver mais na escola e o 7 de setembro está chegando. É feriado de independência no Brasil e marcado por desfiles no país inteiro. Aqui em Joinville não é diferente. Uma coisa que com certeza não pode faltar são as fanfarras das escolas. É um momento muito bonito e que sempre chama a atenção da população que vai conferir. Para entrar no clima, nós vamos até uma escola municipal, a Escola Navarro Lins, no bairro Comasa. E quem está por lá é o Mikael Melo, que vai mostrar um pouco desse trabalho. Boa tarde, Ketrin. Boa tarde para quem está acompanhando o Ubermais. Olha só, esse Ubermais hoje está nesse Ubermais diferente aqui. Não consegui nem ouvir vocês direito agora sim, agora dá para ver melhor. E a gente vai trazer todas essas informações, porque o 7 de setembro está aí, já está batendo a nossa porta. E essa turma, vocês conseguiram perceber que eles estão mais do que preparados já. E para a gente trazer mais informações, como tem sido esse trabalho, vou chamar o professor aqui, o professor Kleber, que é responsável por essa fanfarra incrível aqui do colégio, que fica aqui no bairro Comasa. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ubermais. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é a rotina aqui de ensaios da turma. Então, a gente faz ensaios toda sexta-feira, das seis da tarde às sete da noite, com os alunos do sexto ano ao nono ano, preparando desde maio já para o 7 de setembro. E como é que está a ansiedade assim, né? Imagina que tem que controlar não só a sua ansiedade, como também a ansiedade dos alunos, né? Sim, sim, imagina. Hoje, até hoje, a expectativa da gente estar passando ao vivo aí a informação do 7 de setembro, abrindo os preparativos, né, para os 200 anos que está acontecendo agora, dia 7, do Brasil. Então, a gente está bem, bem ansioso, esperando aí bastante gente na Beira Rio com a gente lá para comemorar esse dia. E nessa reta final agora, como é que está o ritmo de ensaio? São todos os dias? Quantas horas por dia? Como é que é? A gente mantém da sexta, até porque eu tenho um trabalho fora, fora o trabalho voluntário aqui no Navarro Lins com a Fonfá. Então, eu não consigo dar andamento em todos os dias. Mas, toda sexta-feira, a gente está aí pontual, das seis às sete, ensaiando, treinando, para fazer bonito o dia sete. Eu até queria que você comentasse para a galera, enquanto o Juliano até pode mostrar aqui para a gente um pouquinho mais dos instrumentos aqui. Porque, assim, você olha aqui com a escola, né? Porque você era aluno aqui também, né? Sim, sim. Fui aluno do primeiro ano aqui, do Esperança, do Jardim, vim para o Navarro Lins. Depois, logo em seguida, entrei na Fonfá no sexto ano, toquei até a oitava série, na época era só a oitava série. E depois, logo em seguida, consegui retornar como professor. E venho há uns 10, 12 anos fazendo trabalho voluntário junto com as diretoras, junto com os orientadores da escola. E os alunos, principalmente, que sempre estão junto com a gente, apoiando. Os que saem, voltam de novo aí para ajudar a gente. Tem sempre alguém para a gente conseguir manter essa tradição. Maravilha. Agora eu vou conversar com um dos alunos, porque o professor já foi aluno, mas tem os alunos atuais. Estou aqui com o Josué. Acertei o teu nome, né? Acertei. Queria que você comentasse também para a gente, como é que tem sido para você essa rotina de ensaio? Tem sido até que, não vou falar tanto puxada, mas a gente tem que se dedicar um pouco mais para poder fazer bonito o dia 7, né? Você está ansiosão, então? Sim, bastante, né? Ansiedade nas alturas. Nas alturas. Maravilha, professor. Eu queria que você... A gente, por favor, vamos demonstrar um negócio aqui para vocês, que a gente gosta de abraçar a pauta. Pode trazer o instrumento aqui? Porque, assim, estamos falando... Deixa eu contar uma curiosidade, Keltrin. Eu já participei de fanfarra, tá? Já participei, acho que eu tinha uns... Ó, vamos pôr aqui o negócio. Acho que eu tinha uns 12 anos, talvez. Participei. Estou bem instrumentado. Professor, primeiro me conta como é que funciona esse instrumento aqui. Que instrumento que é esse aqui? Esse instrumento tem um quadritom. Eles têm os quatro tons para a gente fazer o início do toque, repicar e fazer alguns toques diferentes para dar um ritmo na fanfarra. Maravilha. Eu vou pedir para segurar rapidamente aqui o meu microfone e vou dar um batuque aqui para a galera. Espera aí. Assim, né? Assim, não. Assim. Opa. Vamos lá. Aqui. Certamente eu fiz errado, né? Mas como que funciona o comecinho, assim? Como é que é? Utiliza fazendo o toque sequencial, né? Para a gente conseguir fazer o sincronismo da fanfarra para fazer a marcha e depois os outros instrumentos vão entrando no mesmo ritmo dele. Ah, entendi. Entendi. Mas eu vou parar por aqui porque acho que o mico já está bem pago, entendeu, Keltrin? Tenho certeza que você vai debochar bastante de mim aí depois. Mas está tudo certo. O que vale é a gente reforçar as fanfarras, reforçar essa cultura que é tão bacana. E dia 7 de setembro, claro, a gente vai acompanhar essa galera aqui. E eu acho que para encerrar da melhor maneira, vou pedir para a galera para eles encerrarem, então, tocando aqui para a gente. Fechou, então? Keltrin, beijão, bom programa aí para vocês. A gente vai encerrar agora com essa apresentação maravilhosa aqui. A gente vai encerrar agora. A gente vai encerrar agora com essa apresentação maravilhosa aqui. Que lindo! Já vamos marcar o passo aqui para acompanhar a banda, porque isso é um momento muito importante, desfile da pátria, mas que também acaba marcando muito a trajetória estudantil desses participantes, das balizas, porta-bandeiras, também do pessoal que toca na fanfarra. Eu não vou debochar do Micael, porque o pessoal que estava ali já deu aquela risadinha de canto quando ele viu ele tocando, que como o pessoal comentou aqui no estúdio, está mais para a dança da chuva ali, chamando a chuva o Micael. Mas ele trouxe a informação como prometido. Está aí parabéns, então, à fanfarra da Escola Navarro Lins.